A sua fé sempre foi muito linda, mas está maior, está muito mais fortificada. O que você deixaria de mensagem para essas mulheres que estão aí lado a lado com você, com a mesma história? Eu acho que algumas vezes a gente acaba deixando, escondendo um pouco também embaixo do tapete as coisas, de medo do que a gente vai encontrar, né? Então, às vezes a gente acaba adiando de fazer uma faxina no aquário, de fazer uma dieta certinho, de procurar um tratamento médico, de procurar um tratamento nutricional, por medo mesmo do que a gente vai descobrir. Depois que você sabe da dificuldade que você vai ter que passar, isso pode gerar, né? Um bloqueio, né? Só que assim, não adianta, o caminho é um só. Se você planta laranja, você não vai colher maçã, você vai colher laranja. Então, se você ficar se escondendo, né? Atrás desse medo, se escondendo atrás do receio e deixando para amanhã, o amanhã nunca vai chegar, né? Então, a gente tem que, apesar das perdas, apesar do que todo mundo passa, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu tipo de perda, né? Mas, apesar de tudo que a gente passa, de cada um com o seu problema, a gente precisa levantar e sair à luta. E não ter medo de procurar. Se você seguir, está seguindo até agora um caminho, um determinado caminho. E não está chegando nem na metade do resultado que você gostaria, tem alguma coisa errada, precisa trocar o caminho. Não importa o quão doido seja, é mais fácil, né? Você se privar um pouco, privar um pouco sua alimentação, né? Fazer ou comer alguma coisa que você não gosta por um determinado tempo e terminou, alcançar o que você quer. Do que você ficar a vida inteira, né? Em meios, caminhos, né? E sem chegar a lugar nenhum, né? São os atalhos, né? Chega de procurar. Com certeza. De ficar atirando para todo lado, porque te deixa insegura, né? Sempre é um tropeço forte, não chega a lugar nenhum.